falando, né, sobre o caso da pequena Ana Cecília. Minha gente, a menina de dois anos que morreu em Arueiras, suspeita de ter sido estuprada pelo próprio pai, pelo amor de Deus. O corpo da criança foi enterrado ontem à tarde, o repórter Michel Bruno acompanhou tudo e você confere agora com a gente. O velório começou no início da tarde dessa sexta-feira, sob forte comoção na cidade de Arueiras. O corpo da criança Ana Cecília chegou escoltado por equipes da polícia militar. A gente nunca esperava isso deles dois, né, que não sei o que realmente aconteceu, porque a convivência dele com a filha era muito boa. Ele não brigava com a menina, não batia, só a menina só vivia no colo, porque a menina também é autista, né, ela não fala, não entende de nada. A gente não sabe o que realmente aconteceu. Você foi uma surpresa. Para todos nós, né, porque é a primeira vez que aconteceu isso dentro de Arueiras. E a gente, estamos todos de luta. O sepultamento aconteceu às quatro horas da tarde, no cemitério Senhor do Bom Fim, sob muitas homenagens. Uma situação que causou o abalo emocional, até mesmo em quem já está acostumado a esses momentos. Faz dois anos de trabalho aqui, nunca vi uma babada dessa, né, que a gente fica até mil sem palavras de falar. Assim, fica muito constrangido, felizmente. É um absurdo, né? Ana Cecília tinha dois anos e oito meses. Morreu ontem após dar entrada no hospital municipal aqui de Arueiras, apresentando sinais de ter sofrido violência física e sexual. O suspeito de ter cometido esses atos é o próprio pai da criança, que já passou por audiência de custódia e vai aguardar preso o resultado das investigações. A situação, revoltante principalmente para os familiares, que inclusive não quiseram gravar entrevistas. Diferentemente da população de Arueiras, que fez questão de clamar por justiça. É o crime dos mais repugnantes, do mais reprovável, aquele que embrulha o estômago até de urubu, né, até de quem está acostumado a comer carniça. Porque eu não consigo entender, né, o que é que leva alguém, né, que é o pai, o genitor de uma criança de dois anos de idade, né, o pai que tem aquele, como eu sempre falo aqui, né, o dever legal, o dever moral, o dever cristão de oferecer justamente proteção a sua cria, né, o seu filho, a sua filha e pratica um ato repugnante como esse. Meu Deus, olha, que tipo de entidade demoníaca se apudera, né, de alguém que já tem um defeito de caráter gravíssimo e pratica um absurdo desse contra a própria filha e uma criança de apenas dois aninhos de idade. A justiça manteve a prisão do pai suspeito de estuprar a própria filha na cidade de Aroeiras. A menina acabou morrendo. Quem vai atualizar esse caso pra gente agora é o repórter Michel Bruno. O suspeito passou por audiência de custódia e foi mantida a prisão preventiva dele, suspeito de estuprar a própria filha, a criança Ana Cecília, de dois anos e oito meses. A definição agora passa pelo seguinte, é se ele vai pra cadeia pública de Aroeiras ou se ele vai pra penitenciária padrão de Campina Grande. Existe um clima de revolta, existe um clima de comoção lá em Aroeiras e a gente tava lá acompanhando o velório, o sepultamento da Ana Cecília, ou se ele vai pra lá, ou se ele vai pra penitenciária padrão de Campina Grande. É, depois da prisão dele, né, que ele cumprir a sua pena, com certeza já sei nos braços de quem ele vai estar, né, de quem enviou aqui pra terra. Mas a menina, graças a Deus, né, conforme tá lá na Bíblia, já está nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, orando por todos nós lá de cima e precisamos muito de oração, principalmente no mundo de hoje. E aí